E o número de cidades potiguares em colapso no abastecimento de água voltou a crescer. Já são 20 municípios nessa situação e nesta semana seis passaram a integrar a lista. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo, direto da redação, com Kaline Mesquita. Bom dia, Kaline. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jane. A todos que estão acompanhando o Encontro com a Notícia, olha, Triunfo Potiguar, Campo Grande, Patu, Paraú, Messias Targini e Janduíza estão sem água nas torneiras. Todas essas cidades são abastecidas pela doutora Arnóbio Abreu. Apesar do baixo nível dos reservatórios, a Caerne acredita que a situação nesses seis municípios será resolvida em 60 dias. O tempo necessário para executar um trabalho de realocação do ponto de captação de água no rio Piranhas Assu, no município de Jucurutu. Técnicos da companhia tentaram uma solução paliativa, fazendo aberturas no canal de comunicação da água, mas a medida não foi suficiente para que a água escoasse até a estação de bombeamento, devido ao nível muito baixo do rio. Além das cidades em colapso, outras 73 enfrentam um sistema de rodízio, com água em guias alternados. 153 municípios estão em situação de emergência por causa da seca, que já dura cinco anos. Kaline Mesquita, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Kaline. Que situação, Jandu? Uma situação que tende, inclusive, a se agravar por alguns aspectos. Por exemplo, há uma previsão que, nesses próximos dez anos, o índice pluviométrico, aqui na região do semiárido, vai ter uma redução de 20% a 25%, ou seja, vai chover menos. A distribuição da água, nesses últimos anos, aqui no Nordeste, no Rio Grande do Norte, não é diferente, a gente acompanha isso, tem sido feita cada vez mais através de adutoras, que transportam um volume de água muito maior do que os carros-pipa, através das adutoras, tirando de onde tem para onde não tem, e onde tem, ficando cada vez com menos água. Os grandes reservatórios, no caso aqui do Rio Grande do Norte, a barragem de Armando Ribeiro Gonçalves e a barragem de Santa Cruz. Aí, qual o agravamento? Essa água, ela tem que ser distribuída para três setores. O consumo humano, que a gente vê cada vez mais casas e famílias consumindo água. O consumo animal, o rebanho, e a gente viu aí o rebanho do Rio Grande do Norte, nesses últimos dez anos, afirma-se que teve uma redução de mais de 40%, por falta d'água, principalmente. E a água utilizada para irrigação. A gente tem, nesses últimos três anos, pelo menos aí, o acompanhamento da ANA, Agência Nacional de Água, preocupada, suspendendo, inclusive, como suspendeu aqui no Rio Grande do Norte, há poucos meses, o abastecimento de água para irrigação. Olha aí a situação. No Ceará, a situação é mais grave. No Ceará, inclusive, tem açudes que os proprietários cercam e colocam pessoas armadas para impedir que entrem para tirar água. E, às vezes, o transporte de água é feito com seguranças, com medo de pessoas tomarem aquela água. E a gente viu, recentemente, um grupo de empresários cearenses comprando aquelas terras da Del Monte aqui em Iaçu, no Vale do Açu. Eles compraram porque no Ceará não tem água mais para eles continuarem ou expandirem a produção. Aí eles estão vindo para o Rio Grande do Norte. E se não tiver um planejamento, uma organização para fornecer a esses três setores, sem essa situação de colapso, a gente pode ter um agravamento aí de repercussão não apenas socioeconômica daquelas pessoas que dependem da água, notadamente, no interior, mas principalmente econômica no sentido de grandes empresas que investiram e algumas continuam investindo na fruticultura. Vai ter uma exposição agora em Mossoró. E eu acredito que esse assunto vai estar na pauta e tem que ser discutido para o compromisso de trazer as águas do São Francisco não ficar dependendo dessas... Era para ser inaugurado em 2010 e vem sendo prorrogado, protelado. Agora que estamos no novo governo, acredito que a nossa classe política tenha essa oportunidade de nos representando junto ao governo federal, trazer, apressar essas águas do Rio São Francisco que podem, de uma forma bem planejada, evitar esse colapso mais generalizado que está se pronunciando.